E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nesse dia tão especial, nesses dias tão especiais, né? O programa é gravado e hoje estamos na véspera do Natal de Jesus. Esse primeiro Natal que vamos passando nesse momento de pandemia. O como é que estamos preparando o nosso Natal? E aí vem a questão, será nosso ou será do Mestre Jesus? Que sempre, meus queridos, é motivo de alegria em nossos corações. Ele que veio trazer o Evangelho. Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Então que no meio de tantas dores, de tantas lutas, a gente encontre em Jesus, nesta comemoração do seu Natal, motivo de esperança, motivo de alegria, motivo de elevação, de soerguimento, dentro desse caos que muitos, nós em termos de humanidade, estamos passando. E hoje vamos iniciar o capítulo 30, que fala sobre respostas à pressa. Ih, é agenda cristã. E às vezes a gente tem que dar respostas à pressa. Vamos ver o que André Luiz nos fala através da psicografia de Chico Xavier? Primeiro ponto, evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. E a gente é assim, né? Quando eu falo agora nessa comemoração do Natal de Jesus, que é colocado como, e é mesmo, a maior festa da cristandade, a gente sabe que muitas famílias, muitos de nós, temos a arrumação da casa, a arrumação da ceia, né? Muitas vezes até a questão de presentes, os nossos trabalhos assistenciais que têm que ser feitos. E a gente fica agitado, corre pra lá, corre pra cá e faz isso e faz aquilo, né? E aí, olha a impaciência chegando, o mesmo episódio de Marta e Maria, lembram? Está lá, Maria, sentada ao menos de Jesus, está lá Marta pra lá e pra cá, preparando a ceia, preparando a recepção, preparando tudo para aquele momento que Jesus estava ali. E aí, ela passava de um lado pro outro, e olhava pra lá e olhava pra cá, e olhava pra lá e olhava pra cá, ia pra um ponto e pro outro, como ela dizia assim, Maria, você não está percebendo, não? E é claro que Jesus percebe a vibração, né? A Maria estava até tão envolvida na vibração de Jesus, que ou ela não percebeu ou não quis perceber. E aí, Jesus olha para... E Marta pede a Jesus, Senhor, pede que Maria venha me ajudar. E aí, Jesus fala assim, Marta, Marta, você está inquieta por muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Olha que interessante, gente. A melhor parte. E aí, vamos ver qual é a melhor parte deste dia. É o momento de estar junto com aquelas pessoas que podem ou que podemos estar ou receber. É o momento da preparação, por exemplo, daquilo que vai ser dado na obra social, no serviço social. É o momento do culto, da oração, que a gente tem que se lembrar do aniversariante. Como é a nossa lembrança? É através de uma leitura, de uma prece, de um vídeo, de uma canção. Como é isto? E é esta melhor parte que vai ser o nosso foco. Não será tão importante se a gente não conseguir fazer toda a comida que a gente queria fazer. Realizar, enfeitar com todos os adornos que gostaríamos de fazer. Dá todos os presentes e gostaríamos de dar. Mas é importante que a nossa alma esteja preparada para perceber Jesus. Perceber a presença de Jesus em nossas vidas, em nossos dias. Então, para isso, vamos evitar impaciência. Uma coisa ao seu tempo. Percebendo que o tempo passa. E muitas vezes, hoje, eu não consigo fazer as coisas como eu fazia antigamente. A coisa vai mais lenta. O ritmo está ralentando. Mas vamos fazer o que é possível. E o Francisco de Assis nos fala isso. Faça primeiro o que é possível. E depois, você vai observar que você vai fazer o inimaginável. é esse movimento que a gente vai que vai trazendo para nós a paciência. A paciência mesmo. Por quê? A gente já viveu séculos incontáveis. Com certeza. E a gente está diante de milênios sem fim. Já que somos reencarnacionistas. Mesmo que a gente não fosse, a gente estaria adiante, né? Mas a nossa realidade é o quê? É o progresso. E quando a gente vê a nossa destinação, que é essa perfeição, essa perfeição relativa que nós alcançaremos à medida que vamos evoluindo, pelo autoconhecimento que a doutrina nos convida incessantemente a fazer, a gente já está percebendo que temos muita coisa a aprender. Muito sentimento para ser trabalhado. Muita dificuldade para ser eliminada. Muita virtude para ser conquistada. E a gente sabe que isso não é no estalar de dedo, não é na pressa. É diante do trabalho, dos séculos, dos milênios. Então vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos trabalhar essa paciência. Erros acontecem. O erro é uma consequência de quem está aprendendo. Então, gente, não nos cobremos tanto no sentido assim dessa execução material. Mas nos preparemos para esta recepção moral, não é? E ele coloca mais um outro ponto que é ligado à aquisição da paciência. Guarde a calma. Fuja, porém, a ociosidade como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Isso é algo importante porque muitas vezes nós relacionamos a calma à ociosidade. Ih, estava tudo calmo, não precisei fazer nada. Não. Naquele momento eu estava ocioso. a calma é o trabalho feito com método, o trabalho feito com disciplina e, por que não, a tarefa feita com gosto. E um exercício que eu acho interessante para a calma que eu procuro realizar no meu dia a dia é perceber assim, é dar graças a Deus pelo que já foi feito. Eu falo assim, o gás, é como se fosse um ar para eu fazer a tarefa seguinte. Percebemos, gente? E isso me acalma porque às vezes os companheiros sabem que muitas vezes a gente se sente um tanto sobrecarregado de ter muita coisa para fazer. Mas aí eu comecei a dar graças a Deus pelo que já estava feito. E é tão interessante, amigos, e eu estou dividindo assim fraternalmente com os amigos essa intimidade que a partir do momento que eu passei a ter esse treino eu às vezes chego ao final do dia ou ao final de um tempo assim, meu Deus, não é que eu dei conta de tudo? Que no começo eu até achava que não ia dar conta. E às vezes até num tempo muito menor do que eu calculava porque a ansiedade ela faz com que a gente fique com a cabeça rodando de uma forma tão vigorosa ou tão, vamos dizer assim, perturbada mesmo que a gente acaba errando a gente acaba tendo que refazer a gente acaba até tendo prejuízo quebrando alguma coisa ou rasgando alguma coisa e quando a gente trabalha a calma a tendência é realizar as tarefas com uma perfeição maior. Daí, amigos, esse exercício da calma a gente sugere principalmente num dia como hoje o programa gravado que é a véspera do Natal e a gente às vezes fica um tanto ansioso. Bem, estamos estudando na obra de André Luiz Agenda Cristã o capítulo 30 que fala sobre respostas à pressa. O terceiro item é semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. E nesta semana, nesse dia lindo, é bom a gente exercitar. Ah, mas pra mim pode ser todo dia. Claro que pode ser todo dia, mas até ser todo dia é interessante a gente disciplinar. Isso é em tudo na vida. Alguns de nós temos o hábito, é um bom hábito de fazermos a atividade física diariamente. Mas isso começou como? Na maioria de nós. Ah, no final de semana eu caminho. no final de semana eu caminho. Aí era o final de semana. Depois, não, vou botar mais um diazinho na semana. Depois, pela saúde, muitos de nós, começamos a fazer três vezes por semana. A partir daí, a gente começou a fazer a semana inteira. Porque a gente foi vendo os benefícios, mas foi por uma grande disciplina que foi tendo. E aí chove, está frio, vem até, às vezes, uma preguicinha, mas aí vem assim, não, mas o bem que isso me faz, o desempenho que isso me traz, vale a pena. E aí a gente vai conquistando espaço na nossa vida. Assim, gente, é o espaço do amor. É o espaço do amor na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós falamos assim, eu ainda não sei amar. Eu ainda não sei amar. todos nós estamos aprendendo a exercitar esse amor, não é? Mas se a gente, se a gente não começar, se a gente parar na impossibilidade, vai ser difícil chegar. Então, é muito importante que a gente treine esse amor. Esse amor que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Lázaro nos fala do dever lindamente. E eu gosto muito desse trecho quando ele fala, né? Aquele, né? Aquele que cumpre o dever, olha, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É a bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se as mais diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. E aí vem Lázaro falando alguma coisa, porque muitas vezes a palavra amor fica abstrata, porque no nosso mundo é muito confundida essa questão. Muitas vezes o amor é visto como uma exclusividade de relacionamento com alguém, como posse. E isso leva ao desequilíbrio, por quê? Porque não está na lei natural, está na má interpretação desta mesma lei. E aí ele fala, olha só, meus amigos, isso é fantástico para a nossa reflexão. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Ama as criaturas mais do que a si mesmo. ele é ao mesmo tempo juiz e escravo na sua própria causa. Então o Espírito Lázaro ele nos ensina uma forma de trabalharmos o amor. É cumprido o dever. Hoje, se no meu lar eu for receber pessoas, qual é o meu dever? Recebê-los bem para a festa de Jesus. Para a comemoração do Natal de Jesus. Então, nesse momento, qual é o meu dever? Criar o ambiente o mais agradável possível. Não trazer assuntos que possam levar à discórdia, que possam levar à desarmonia, que possam comprometer a ambiência fluídica naquela hora. trabalhar o respeito. Trabalhar o respeito. Então, no momento que eu faço isso, mesmo diante daquele companheiro que chega, parente ou não, que a gente sabe que é complicado, que é desarmonizado, eu estou cumprindo o dever em termos do objetivo que é a comemoração do Natal de Jesus. E no momento que eu estou fazendo isso, mesmo que eu negue, eu estou amando. Eu estou no exercício do amor. Eu estou amando a Deus mais do que as criaturas, estou amando as criaturas mais do que a mim mesma, porque muitas vezes o amor a mim mesmo, que seria esse egoísmo, seria fechar a porta para que o outro não entrasse. Seria aproveitar que o fulano veio e fazer aquela cobrança de comportamental afetiva em termos do seu comportamento, em termos da sua atitude, da sua postura, colocar, como muita gente fala, tudo em pratos limpos. E muitas vezes colocar em pratos limpos é destacar a zona de dificuldade do meu próximo. mas aí em função do objetivo eu tenho um dever moral de preparar de não comprometer a comemoração do Natal de Jesus. Não comprometer. Ah, mas às vezes eu faço e o outro, mas aí o problema é do outro. Percebemos? Eu estou nesse movimento de não comprometer o Natal de Jesus e isso é amor. E depois que passa tudo, eu vou perceber que eu fiquei tão bem, fiquei tão harmonizado, fiquei tão em paz, que aí eu vou treinar em outros momentos da minha vida, em outras situações da minha vida. Isso é semear o amor. e embora eu não perceba esta vibração, esse entendimento, vai chegar à alma do outro, vai chegar ao coração do outro, vai ser o marco, uma marca de paz na vida do outro e vai ser essa semente um estímulo para mudanças, embora o outro nem pense nisso, o que é vibração. Embora o outro muitas vezes por um sentimento de rejeição, de dificuldade, ele não vai nem, vamos dizer assim, bater palma, ele não vai nem agradecer, não faz mal, mas aquela semente está. E como cada um colhe aquilo que plantou, a colheita vai ser generosa. Imaginemos os amigos espirituais daquele companheiro se referindo a nós, a cada um de nós, como semeador do amor, como alguém que cumpriu o dever, sermos reconhecidos como alguém que ama e respeita o Mestre Jesus. Que beleza, não é, amigos? Então, semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio e é esse sentimento da gente se sentir mergulhado no amor de Deus, da gente se sentir sobre o cuidado de Deus, sobre o amparo de Deus em nossas vidas, que vai nos sustentar para grandes, boas e valorosas mudanças em nosso caminho, que a gente precisa mudar. Fazer o que sempre fez da mesma forma e tendo como resultado a decepção, a doença, o desequilíbrio, o transtorno, não é vantagem. a gente está sendo convocado a vivenciar novas experiências. Se elas não podem acontecer no aspecto exterior, que pelo menos elas ocorram dentro de cada um de nós. E é essa atitude de buscar vivenciar o amor que é a grande novidade. porque até agora a gente já sabe que o ódio, a intemperança, a incompreensão, a gente já sabe direitinho a quem isto leva, o resultado que traz. A proposta é vamos experimentar o amor na nossa vida. E ele continua dizendo para nós, guarde o equilíbrio, paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Guardar o equilíbrio, porque a gente, na maioria das vezes, sabendo o nosso tamanho, a nossa imperfeição, as nossas dificuldades, a gente fala assim, a quem sou eu para alterar na harmonia do outro? Às vezes até no noticiário, que aparece pela TV, por exemplo. Na TV, aí a pessoa fala alguma coisa. Ih, está vendo? Vai piorar. Ih, está vendo? Eu acho que não vai dar certo. Ih, está vendo? Fulano que vai... E a gente acaba, às vezes, emitindo o comentário, as pessoas emitem o comentário, como se fosse a vitória do mal. Muitas vezes até numa situação de uma desencarnação, aumentando, aumentando, comentando a dificuldade que a desencarnou. E já vivenciamos situações em que numa intimidade maior, a gente fala assim, não fala isso não, deixa lá, faz uma... pede a Maria de Nazaré, pede a Jesus, faz uma prece, vamos torcer para dar certo. E aí, em alguma situação, a pessoa fala, se o meu pensamento, a minha palavra só vai mudar alguma coisa, não tem poder para isso tudo, não. Temos sim, gente. Porque se tudo no universo é magnetismo, é atração, as forças se conjugam. paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Então, se eu mando um pensamento negativo desse, uma expectativa negativa, vamos pensar quantas expectativas negativas, quantos pensamentos desenfreados, desequilibrados, desestruturados estão em torno daquele fato. Muitas vezes até a própria criatura que é o centro das atenções naquele momento, se é uma situação pessoal, ela está amedrontada, ela está desequilibrada. Então, a sua volta até aquele cortejo. E aí, eu junto o meu pensamento. Um mais um. Um mais um, né? quando eu somo para o mal, eu vou ter uma resposta para o mal, eu vou fortalecer aquilo. Então, eu posso achar que o meu pensamento é fraquinho, a minha vontade não é nada, mas ela conjugada a outras vontades, ela vai fortalecer aquilo. Sem contar que eu estarei atraindo para o meu próprio campo vibracional, aquela situação desequilibrada, aquela estrutura desequilibrada, que poderá gerar na minha vida, certamente, situações embaraçosas. Então, vamos ter o cuidado conforme ele diz, guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são força de arrasamento na criação divina. se a paixão é algo, é um adendo que eu coloco a uma necessidade natural, vamos ter cuidado, vamos pôr limite a essa paixão. Nesse dia, nesse dia em que o programa é gravado, estamos aí na véspera de Natal, quantas criaturas se perdem nos excessos de comidas, bebidas, de gastos, de gastos, de ostentação e tudo isso levando, muitas vezes, a situações muito dolorosas, muito dolorosas, a ponto de muitos falarem assim, eu não gosto do Natal. Eu posso não gostar da minha incompreensão em termos do Natal, mas eu gosto de Jesus. Jesus é parâmetro de equilíbrio ou de desequilíbrio? como é a minha compreensão de Jesus. E aí, neste momento em que eu sou convocado a olhar Jesus, a olhar esse cuidado, a entender quando ele falou eu e o Pai somos um, eu vou conseguir ter um equilíbrio, eu vou conseguir ser aquele seguidor quando ele disse quem quiser me seguir, pegue sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E com certeza, abraçando esta palavra do nosso mestre querido, todos nós teremos um feliz Natal com Jesus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. 20 20 20 20 23 25 25 20 23